Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula, continuando com a resolução de questões de matemática da prova realizada para o concurso de ingresso da Escola Preparatória de Cadete do Exército no ano de 2021. Prova que foi aplicada no dia 26 de setembro de 2021, informando a todos que, para o presente ano de 2022, para ingresso na Escola Preparatória de Cadete do Exército, as inscrições se estendem até o dia 23 de maio de 2022. Vamos resolver hoje a questão número 7 da prova de 2021. Vamos para a questão. O produto log de 12 na base 3 vezes log de 10 elevado ao logaritmo de 7 na base 10, isto na base 4, vezes log do log de 11 elevado a 4 na base 11, isto na base 12, vezes log de 81 na base 7. A pergunta é, este produto de 4 fatores envolvendo logaritmos é igual a que número inteiro? Então, vamos para a resolução. Com certeza, nós devemos utilizar alguma das propriedades operatórias dos logaritmos. Não há necessidade de verificar condição de existência, uma vez que os logaritmandos são todos maiores do que zero e as bases são todas maiores do que zero e diferente de 1. Então, vamos lá. Esta expressão aqui, eu devo primeiramente dar uma simplificada. Para simplificar esta expressão, vou utilizar duas propriedades. Primeiro, a elevado ao log de b na base a, observe, a base da potência é a mesma base do logaritmo. É o próprio logaritmando. Uma segunda, logaritmo de a elevado a c na base a, ou seja, logaritmo de uma potência onde a base da potência é a base do logaritmo, é o próprio valor do c. Então, utilizando estas duas propriedades aqui, eu já vou simplificar esta expressão da seguinte forma. Este 10 elevado ao log de 7 na base 10, utilizando esta propriedade aqui, é o próprio b. No caso aqui, é igual a 7. Logaritmo de 11 elevado ao expoente 4 na base 11, eu vou utilizar esta propriedade. Então, o próprio expoente do logaritmando. Portanto, isto aqui é igual a 4. Agora, vamos reescrever esta expressão. Então, nós temos logaritmo de 12 na base 3, logaritmo de 7 na base 4, logaritmo de 4 na base 12, vezes logaritmo de 81 na base 7. A ideia desta questão e de muitas questões que envolvem logaritmos de bases diferentes é transformar tudo para a mesma base. Ou transforma-se para a base 10, ou transforma-se para a base menor, utilizando a mudança de base. Lembre-se, logaritmo de B na base A mudando para uma base C vai ser o logaritmo de B na base C, logaritmo da base antiga na base C. Então, eu vou transformar estes logaritmos aqui, tudo para a base 3. Este primeiro aqui já está na base 3. Então, continua. Log de... Não teria necessidade de transformar, mas vou transformar. Log de 12 na base 3, dividido pelo log de 3 na base 3. Então, já está na base 3. Não teria necessidade de transformar. Esse log na base 4, eu vou transformar para a base 3. Então, fica log de 7 na base 3, log de 4 na base 3. Esse logaritmo na base 12, vou colocar na base 3. Fica log de 4 na base 3, dividido pelo log de 12 na base 3. E este último, também para a base 3, fica log de 81 na base 3, dividido pelo log de 7 da base 3. Sempre que vocês transformam fatores em logaritmo de menos uma base, vocês poderão simplificar os fatores. Então, aqui, por exemplo, aparece este fator no numerador. Como é uma multiplicação, eu posso simplificar. Corta, corta. Aparece aqui, log de 7 na base 3 em cima. Aparece embaixo também. Então, corta, corta. Aparece log de 4 na base 3 embaixo. E aqui, aparece em cima. Corta, corta. Log de 3 na base 3, aplicando esta propriedade, é igual a 1. Então, nós temos 1 vezes este logaritmo. Este logaritmo aqui, eu já vou transformar o 81 em potência. É 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, logaritmo de 81 na base 3, é o logaritmo de 3 elevado a 4 na base 3. Agora, aplicando uma propriedade. Este 4 aqui cai multiplicando. Eu não coloquei esta propriedade aqui, mas esse 4 multiplica. Então, fica 4, log de 3 na base 3. Já vimos. Log de 3 na base 3 é 1. Portanto, 4 vezes 1, 4. Ou seja, este produto aqui, ele é equivalente à alternativa letra B. Faça sua inscrição no meu canal. Ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas para o concurso da Escola Preparatória de Cadentes do Exército. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para este concurso, acessem a playlist Concurso Escola Preparatório de Cadentes do Exército. O link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão todas as questões de matemática da prova de 2021 devidamente resolvidas e comentadas por este canal. Espero que tenha gostado e até as próximas.